Eu nunca te vi ofendendo ninguém e acho que é o seu momento. Você vai se ofender agora? Eu não vou conseguir. Vai. Mas assim, com classe? Eu não tenho classe, né, Luciana? Mas você não consegue fazer distanciamento social. Olha, Tata, o seu nariz é tão grande que se bobear é maior que o peru do Rafa. E olha o que o peru do Rafa dizem nos bastidores da TV Globo. Não vou falar quem me contou isso, que é... enfim. Pra mim já valeu só de ver você falando o peru do Rafa. O seu nariz é tão grande que quando você espirra não falam saúde, falam corram, corram para as montanhas. Não, mas o seu nariz, olhando aqui assim, ele é tão grande que ele virou o esconderijo da Ana Paula Arósio. O seu nariz é tão grande que ele entra como seu dependente no imposto de renda. Então, Tata, além da Ana Paula Arósio, já que, desculpa, o programa é seu, mas a sua dicção, a sua dicção é tão ruim que perto de você o David Brasil parece o Cid Moreira.